Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplay Eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, obrigado rapaziada Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de polícia brasileiro para celular Android Rapaziada, esse jogo aqui tá muito foda e o download dele vai estar aqui abaixo pra todos vocês estarem baixando, beleza família? Quero ver todos vocês indo baixar, hein? Rapaziada, falta muito pouco pra gente atingir a marca aí de 500k, falta 4 mil inscritos Então quero ver todo mundo se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho pra tá me ajudando, beleza? E a meta pra esse vídeo aqui vai ser 100 likes, rapaziada, bora bater 100 likes A gente consegue bater 100 likes aqui nesse vídeo, mano? Bora então geral aí bater a meta de 100 likes Então eu vou tá mostrando aqui as viaturas que tem nesse jogo, dá um liguzão aí, ó Primeiramente vai ter a viatura aqui de São Paulo, né mano? A spinzinha aí, ó, mini spin, né? Vamos se dizer assim, né? Nem spin esse carro aqui, mano, é outro Ó, aqui vai ter esse outro carro aqui, ó, rapaziada Da polícia do Rio de Janeiro, né mano? PMRJ aí Vai ter de Minas Gerais, muito brabo, mano Da Rota aí de São Paulo, ó Que da hora, mano E vai ter aqui do BOP, que tem como a gente desbloquear se a gente assistir o anúncio Mas eu não quero, mano Então eu vou tá aqui, rapaziada Eu vou pegar aqui a viatura E vamos pegar da viatura de... a viatura de São Paulo mesmo Rapaziada, tem como a gente tá mexendo no carro, pintando Mas eu não vou fazer isso, beleza? Então eu vou tá apertando aqui em jogar mesmo E bora aumentar aqui o som, ó Ó, já iniciamos o game, rapaziada Ó, ó o copão, ó O jogo tem até copão Disponível para atender? Sim, mano Ó, dá um ligue Bora, bora, rapaziada Ó, vamos esperar aqui o copão Chevette de cor preta, rapaziada Só vamo então, hein Ó Já era, rapaziada Será que o cara tá pra onde, hein, mano? Olha lá, ó Passou lá, rapaziada Ó, o cara passou voada ali Cês viram, mano? Então vambora atrás desse louco, hein, rapaziada O cara prendeu fuga Eita, mano Nossa, tio Que braço aqui agora Cavetei, mano Ó, ó o chevetão dele aí, rapaziada Ó Ah, passei direto Meu Deus, mano O cara deve tá rindo na minha cara, tipo O cara tá fugindo, rapaziada Só vamo Vai capturar esse louco aí, mano Se ele bater o carro já era Ó que barzinho da hora Cês viram? Passando barzinho ali, rapaziada Cê é louco, mano Será que esse indivíduo já bateu, rapaziada? Bora então atrás dele Mano, que jogo top, cara Meu Deus, mano Sensacional Que jogo da hora Bora reduzir, né, rapaziada Porque a viatura Não consegue virar em alta velocidade Senão ela capota, né Só vamo, hein, rapaziada Ó ele lá, ó Sumindo, mano Ó Ó o louco ali na frente, rapaziada Ó Já era, Joe Perdeu, perdeu Perdeu, parceiro Perdeu Perdeu Já era, fiote Já era pra você, fi Para aí Tá parado, tá parado Parado Parado, pai Parado Já era Perdeu aí, rapaziada Achei vetão aí, ó Tá tentando fugir ainda, mano Digo, tá tentando aprender fuga Vamos encurralar ele, mano Bora encurralar ele com a VT Que esse louco não vai fugir, não Ó Vambora Cadê o louco, mano? Eita, o cara vai fugir a pé, mano Bora, meu parceiro Perdeu 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 Sai na moral Eita Vamo sair aqui, rapaziada Ó Bora sair aqui, então Ó Mão na cabeça Perdeu Perdeu Pronto Tá preso Aí, ó Tem até as falas, mano Olha que da hora, rapaziada Cê é louco Então vamo pegar aqui a viatura de novo, mano Que jogo top, cara Eu tenho que aumentar os gráficos dele, né, família Volantezinho Acho que é mais da hora, né Ó Bora então fazer outra missão aqui, rapaziada Bora atrasar algum indivíduo Olha que da hora, mano O volantezinho é mais da hora Ó Um gol, hein Cor verde Golzinho verde Só vamo, rapaziada Ó Daquele jeitão, família Bora então, hein Volantezinho que eu tomei me atrapalhando Mas se a gente pegar o jeito já era Volante é bem mais da hora, mano Daquele jeito, rapaziada, ó Vamo que vamo Gasolina tá meio acabando Ó o golzinho ali, rapaziada Vamo bora, vamo bora Bora, meu parceiro Encosta aí, tiozão Ó, rapaziada Ele não quer encostar não, hein, mano Ó, a gasolina tá acabando, rapaziada Eu tenho que ir Eu tenho que ir no posto, mano Gasolina acabando Vamo lá então pro posto Beleza, família Pra gente abastecer, ó Pronto Ó o golzinho aqui fugindo, ó Por falta do minimapa, mano Que ele é muito estranho, tá ligado? É isso que falta atualizar no game E dá uma ajeitada nesse controle também, né, mano O bagulho ia ficar mais da hora Ó o golzinho fugindo, mano O golzinho tá fugindo de nós, mano Ó, vambora, vambora Deixa eu desligar essa sirene, mano Cadê? Como é que desliga essa sirene? Bora prender esse cara aqui? Já era Já era, meu parceiro Já era Já era, Joe Já era, já era, já era Costa Ó Já era, parceiro Já era Já era pra esse aqui, hein, rapaziada Pra finalizar Ó Ó Já era pra esse louco Já era Vou encurralar ele no canto aqui, ó Já era, perdeu 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 mesmo Perdeu no mesmo lugar que o outro Bora Viatura, fiote Viatura te espera Vambora, vambora Vambora cabeça, malucão Bora E é isso aí, rapaziada O game é esse, mano Muito top, tá ligado Chama seus amigos aí pra se divertir Fechou? Então tamo junto mesmo, mano Muito obrigado, Geraldo Que acompanhou até aqui Tamo junto e é nó